Abertura Abertura さい 16 O nome é Flores Brumpi na de Bielandreza, e... E aí, Dossomos. Você já está com o nome é Steylux. Vamos lá! Pia! Pia! O poder foi... A gente está lá... Xizão, Xizão e Aide. Aide! O poder, a variação! A paz? Ele. Você gosta desse jogo? Sim. A CIDADE NOVA Mica Melissa, Mica B, ETV, Mica Vandermeis, ela vai dar o tempo. Aplausos Aplausos